O meu, você que tá aí, não chia não, vai comprar. É óbvio, tem que ir no ar, tem que ir no ar. Tem a opção tradicional, que é a opção morango. E pra saber mais? Vai ter essa coisinha aqui daqui. É muito pra você. Leva, porque a hora vai... Ah, vai pra cá ver aqui, ó. Não, serve mesmo. Eu tive... É pra os chais. Eu tava esperando a refeição da minha água. É muito bom isso aí. E o mais legal é pro selim pra boca, se vim com cada meio. Toda vez que minha mãe, eu participo em vocês aí, ó. Tá? É pra não ficar com remorso, que tem jeito nenhum. Outro dia eu encontrei com aquela praga ali. Trinta anos que ela vem aqui. Não, não. Você vem trinta anos que ela vem aqui, você come e dorme aqui. Aí ela falou, você vai ver a próxima no mundo do céu, que vai acontecer com você. Eu tenho a Mary Jo Jackson, que ia fazer aniversário todo domingo. Tá quieta hoje, né? Eu me esqueci de você hoje, então sossega aí. E vou mandar a cecinha pra você. Vazinha. Então, vamos. A gente tem certeza lá no site. DescubraVigor.com.br E o pessoal do auditório, todo mundo vai levar o produto Vigor pra casa. Aê, carrega! A música é o sucesso Vigor. O sucesso do Brasil consagrou. Aê, desculpa, meu amigo. Desculpa, esse sapato, desculpa, tem aqui. Hoje, dia 20, ainda tempo, meu. Na padaria, na mercedaria, no supercado mais próximo de vocês. Meu, produtos Vigor, você pode comprar monta. Essa sacolinha, esse vídeo legal. Você pode montar o presente natal, meu, tá? E isso, você come e dá essa colinha pra lá, pode vir. Muito, não fazia com o meu. Opa, como não? Dou um oferecimento toda Vigor. Teve Vigor pra sua família. Olha aí. Você que não tá tentando mais o papo, já? Olha aí. Daqui a pouco, chegando a família, que veio de longe, né? Todo mundo tem aquela fitinha, perua, que ela fala, né? Me chama de Natal, que eu te dou uma noite feliz. Oh, noite. Tem tia que para, né? Oh, meu, fica na tia. Não desespero, é que vai que acontece. Olha essa aqui agora, ó. Carta para o Papai Noel. Olha aí. A Laura mandou um pedido. Primeiro pedido para o Papai Noel. Olha lá. Cada um aqui, gente. Primeiro pedido, olha lá. Olha aí, comeu direitinho. Você sabe quem é, né? Nem vou falar aqui, ó. Anatole, olha aí, ó. A família de mim. Olha aí. Você é nervosa lá. Olha aí. Olha a Maiana. Ela se pincelou, olha o que ela fazia. Paguei uma bicicleta nova. Vai aí. Aqui, as cacetadas do Natal. E agora, preparando para o verão, vai aí. Oh, perguntei para uma amiga aqui, a TV Cat. Onde você vai passar o Natal? Ela falou, no Tinder. O verão chegou com tudo. Vamos no verão. Então, vamos lá. Hidratação é muito importante. São meus conselhos aqui. Ô, Marina. Olha aí, ó. Olha lá. Vai hidratar. É isso. Ó, menino. Não tome sol na cabeça. Isso. Vá com a cara e a coragem. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí.